olá amigos 11 de abril nosso alemão 11 de abril eu sei que está pelo canal do youtube parede do açude araras mostrando aqui para os amigos que a água ainda não está no escama peixe mostrando aí para o pessoal pensar que está sangrando mas por cima ainda não está viu esse aí é o zuazamento que tem no escama peixe mas o açude oficialmente começou a transbordar ontem exatamente aqui onde está mostrando para vocês vamos aqui para o youtube fazer um vídeo aqui para vocês de toda a região que acompanha nossas redes sociais pelo Vajota Notícias nosso canal do youtube está bonito aí né Paulo Henrique água transbordando lindo 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 só esperar que possa ter mais um pouco de densidade e possa lavar aqui a lana do nosso escama peixe viu valeu alemão olha aí amigos estou entrando aqui exatamente dentro da sangria do açude olha aí vou mostrar para vocês ó sangrando ali oficialmente a gente tá mostrando para vocês ó que linda a gente tá mostrando onde é a sangria para aras olha aí que linda ó está só para vocês ver aqui no youtube está para vocês ó olha aí Vajota Notícias compartilha aí no youtube eu sou o Fábio Dourado na sangria do araras oficialmente iniciou ontem viu ó estou dando esse zoom aqui ó um âmbito diferente para vocês terem uma ideia como está ficando lindo agora eu vou mostrar para vocês aqui no nosso canal no youtube como é que está ficando aí ó ó para a gente ver se vocês terem uma ideia agora sim a gente vai mostrando para vocês que acompanham a água não chegou aqui viu pessoal ainda mas já está descendo ali ó indo se encontrar e por rio Acaraú pessoal na expectativa ainda passar aqui por cima do esquema peixe olha aí galera ó os vazamentos que tem aqui ó no esquema peixe um réptil ali ó calanguinho aqui são os vazamentos na parede acabar aí essa essa sangria né alemão os caras consertar aqui o esquema peixe teve vários vazamentos mas não transbordou pessoal hoje 11 de abril são 11 da manhã 11 da manhã e a gente está aqui aliás são 11 horas e 36 minutinhos tinha uma olhada aqui olha o nosso Paulo Henrique falando aqui para nós e a gente está aqui mostrando o piscinão contando aí as horas em contagem regressiva para transbordar aqui no escama peixe do açude araras começou a sangrar oficialmente ontem viu aqui só os famosos aqui de Vajota Marquinhos Soldado pessoal aqui ó aí esse é o Marquinhos é tudo bom opa prazer meu amigo Marquinhos tudo bem Marquinhos só me dá uma olhada aqui na certo Marquinhos olha aí pessoal continuando mostrando aqui ó contando os minutos pessoal toda a expectativa de ficar lindo fica lindo quando transborda aqui no escama peixe a gente está mostrando aqui para você de toda a região o nosso amigo nossos amigos de fora de onde é que o senhor mora? Drolândia Drolândia povo lá assistindo aí todo mundo na expectativa todo mundo na expectativa eu vim aqui conferir também vim conferir olha aí para os hidrolandenses aí show de bola aqui é pela primeira vez que eu estou vindo aqui trabalho aqui mas nunca tinha entrado aqui você trabalha aqui na região? na região sou representante da transbordação pronto e esse é representante de água Santa Sofia viu? foi valendo então um abraço meu filho foi um prazer até hoje mesmo é hoje vai já a notícia você viu? valeu meu filho valeu Drolândia valeu bom pessoal várias pessoas de fora de Drolândia os amigos vai já tens mostrando aqui esse ângulo para vocês olha 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 tá bom aí assim mostrando aí a galera pessoal já estão com as barracas ali ó nesse momento bora já Fernando galera aí ó ó cervejinha aí geral mais tarde né pronto olha pessoal já estão aqui com as barracas o nosso amigo aí está aqui vendendo aí o que tem aí que estão vendendo tem isso tudo aí tem o senhor está desde que hora aí nessa estou aqui desde sete e meia você está desde sete e meia da manhã é mas vai almoçar por aqui é o almoço quando chega em casa mesmo você mora lá no bairro do empréstimo sempre está nas quadras de futebol vendendo aí seus produtos e hoje tem jogo viu hoje tem jogo lá na quadra então repetindo aqui aqui tem chilito bombom água mineral sorvete então portanto então alemão então o rapaz aqui ele sai aproximadamente seis seis horas da manhã seis horas então dá o que oito quilômetros aqui pra lá dá cinco né seis do empréstimo é isso mesmo ó oito quilômetros esse cidadão sai do bairro do empréstimo é conhecido da nossa cidade nesse campo de futebol sai pra vender os produtos dele então pessoal você chegou de outra região chegou aí os nossos amigos de outra região que vem pro nosso gigante açude araras vamos dar uma força pro nosso amigo vim cuidar vim comprar aqui lá do bairro do empréstimo ele anda oito quilômetros ó tem chilito ó mostra aí alemão tem chilito posso mostrar né tem chilito pipoquinha tem água mineral tem guaraná tem bala tem paçoque tem sorvete também tem garrafinha também ó pronto vem pra cá viu ó pessoal é o seu Raimundo lá do empréstimo pronto seu Raimundo então acompanha aí o Vajota Notícias viu